No capítulo 3, o verso de número 1, Eclesiastes é um livro escrito por um dos maiores homens que essa terra já viu, um homem chamado Salomão, um dos grandes líderes, um dos grandes estadistas que se tem história. Ele falou o seguinte, em todo o seu tempo determinado, há tempo para tudo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou, tempo para matar, tempo para curar, tempo para derribar e tempo para edificar, tempo para chorar e tempo de rir. Tempo para prantear, tempo para saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deixar, deitar fora, tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Certa vez o nosso Senhor Jesus, com os seus discípulos, ele olhou e falou, o que vocês estão vendo? A resposta foi um campo pronto para a colheita. E Jesus falou, olha, não percam a oportunidade, é o momento. Não percam a oportunidade, é o momento. Diante de nós aqui, hoje, estão homens e mulheres, que a nossa sociedade falou. Esses são os nossos líderes. E vocês todos têm a oportunidade de fazer história, de mudar a história de vidas de pessoas. Vocês têm a oportunidade de fazer, realmente, vidas e famílias, e esse município, essa região, mudar completamente. Vocês não estão aqui só porque vocês são legais, vocês são bonitos, não é nada disso. Vocês estão aqui porque o povo falou, eu confio nesse cara, eu confio nessa mulher, eles vão fazer alguma coisa diferente para esse lugar. Então, uma coisa que existe, chama leis da liderança, uma dessas leis é a oportunidade. Não perca essa oportunidade que vocês estão tendo agora, de serem esses líderes, de serem esses homens e mulheres que irão influenciar gerações. Um grande líder do mundo chamado Wilton Church, ele falou certa vez, para que toda pessoa existe um momento especial, aquele momento para qual essa pessoa nasceu. Quando a pessoa agarra essa oportunidade especial, ele realiza a sua missão. A missão pela qual ele está singularmente capacitado. Neste momento, ele encontra a grandeza e sua melhor hora, a sua melhor honra. É tempo, é oportunidade para vocês, nossos líderes. Cada um na sua função. E também tem secretários aqui também, não tem? Homens e mulheres também foram escolhidos, serão aí, continuarão ou serão nomeados aí, para exercer também esse cargo de liderança. Então, hoje também, um cerimonial oportuno, para que nós venhamos buscar de Deus. essa capacitação, já estiveram ali num tempo também, de consagração, na igreja, mas aqui também, Deus se faz presente. Deus está aqui. E lá no Salmo 67, só para finalizar, Salmo 67, o salmista, ele fala, ele clama, ele canta, ele exalta, ele fala, Seja Deus, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e todas as nações a tua salvação. Quando você lê na Bíblia isso, pode ter certeza, é um clamor dessa pessoa. Deus, não desvia o seu olhar para mim, porque senão eu estou perdido, é a mesma coisa. Vamos fazer isso agora? Vamos pedir que Deus nos abençoe e não desvia o olhar dele para nós, porque eu preciso. 2020 foi um ano de luta, mas estamos aqui, né? Apesar de 2021, pode ser um ano maravilhoso. Não perca essa oportunidade que vocês estão tendo e que nós estamos tendo. Amém? Vamos ficar de pé todos e orar. Feche seus olhos aí. A gente crente tem essa mania de fechar o olho. Nada demais, é só para a gente concentrar um pouco. E você, às vezes, desviar o olhar das outras pessoas, do seu celular também. Feche um pouco o olho aí. Ninguém vai pegar a sua bolsa, pode ficar tranquilo. Deus, muito obrigado por essa manhã. Manhã quente, mas que o Senhor fez, para louvor do teu nome. Obrigado, Senhor, que estamos aqui. E isso mostra a misericórdia do Senhor e a bondade do Senhor. Nesse tempo aqui, ó Deus, esse cerimonial, essa cerimônia toda, a gente quer pedir que o Senhor abençoe esses homens e as mulheres, ó Deus, nessas funções que eles vão exercer. Que eles tenham o temor do Senhor. Que eles não percam a oportunidade, ó Deus, de serem reconhecidos como homens e mulheres que servem realmente ao povo e a Ti. E, ó Deus, abençoe esse tempo aqui. Seja um tempo bom, agradável. E que, ó Deus, nesse ano de 2021, nós não venhamos perder as oportunidades que o Senhor nos dá. E, ó Deus, nós rogamos a bênção do Senhor sobre nós, sobre esse município, sobre essa região. E, ó Deus, dê ideias boas. Dê boas conversas. Dê parceiros bons. Pessoas, ó Deus, que vão contribuir nesse pleito, nesse tempo, nessa luta, nessa jornada, desses próximos quatro anos. Que o Senhor abençoe e derrame graça sobre cada um. E eu rogo também, dentro de casa, lá dentro, que haja paz, que haja alegria, prosperidade. E lá no trabalho, lá no gabinete, na rua, que esses homens e mulheres sejam honrados e também, ó Deus, faça seu serviço da melhor forma. É o que nós oramos, agradecemos e pedimos agora, nesse tempo, um tempo abençoado na Tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Muito obrigado. do ex-vereador Dezinho, assessor pedagógico, pastor Enilto, ex-vereador Rogério, Josuel, gerente da cooperativa Sicredi, e ex-vereador Neu Gil. Com a palavra e condução desta sessão solene, vereador Ronival Soares dos Santos. Bom dia a todos. Eu convido agora para que todos fiquem em pé. Em nome, em nome de Deus da Justiça, declaro aberta a presente sessão solene. Convido a todos, neste momento, para que nós possamos ouvir o hino nacional. O que é 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 o que Ouvir ao doipiranga as margens plásticas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor desta igualdade conseguimos conquistar com graça um forte Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada e rolar da nossa o restauro, Brasil um sonho intenso, o ar e o vívido De amor e de esperança a terra desce, se em teu famoso céu ressonho líquido A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza És velha, és forte, pátrio do colôsso, e teu futuro espelha essa grandeza É terra adorada, entre outras mil, o resto do Brasil, a pátria amada Os filhos desse sol respaldam o gentil, pátria amada, Brasil Música Deitada eternamente, em peixes fende Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras do Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus vis olhos lindos, campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria, amante, ó larga, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado Dedica o verde louro desta flábula Paz no futuro e glória no passado Nas séries da justiça clava forte Verás que o filho teu não foja do lugar Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras lutas do Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol é espão Gentil, pátria amada, Brasil Quero aqui na oportunidade informar a todos que os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos estão devidamente diplomados pela justiça eleitoral E que suas declarações de bens estão à disposição na secretaria da Câmara Municipal E agora neste momento convido a todos os vereadores a ficarem de pé para prestar o termo de compromisso O que é bom não? Estender a mão direita, não? O Silvaldo vai estender a mão direita Eu vou falar e todos repete Prometo manter Defender e cumprir A Constituição Federal, a Estadual Constituição Federal, a Estadual E a Lei Orgânica de Jusmeira E a Lei Orgânica de Jusmeira Observar as leis e promover o bem-estar geral do município Observar as leis e promover o bem-estar geral do município Sendo assim, todos fizeram o termo de compromisso Declaro em posse dos vereadores que comporão a décima legislatura da Câmara Municipal de Jusmeira Com exercício de mandato para o período de 1º de janeiro de 2021 A 31 de dezembro de 2024 Eu solicito que o senhor secretário faça a leitura Do termo de posse dos senhores vereadores Estou sentado Termo de compromisso De posse dos vereadores do município de Jusmeira, Estado de Mato Grosso Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2021 Tendo como local a sede do Salão COPE Nessa cidade de Jusmeira Às 10 horas da manhã Instalado a décima legislatura do período 2021-2024 Compareceram os senhores vereadores eleitos Em 15 de novembro de 2020 Devidamente diplomados pela Justiça Eleitoral Sendo eles Anilson Francisco de Oliveira João Neto Lima Aguiar José Quirino da Silva Lindomar Duarte da Silva Lúcia Ferraz Gonçalves de Almeida Ronival Soares Santos Rosiel Ferreira de Oliveira Silvanei Pereira Correia Cavalheiro Silvano Dourado de Souza Com a finalidade de prestar compromisso E tomar posse em seus respectivos cargos de vereadores Do município de Jusmeira Para a legislatura 21-24 Assumiu os trabalhos O vereador Ronival Soares Santos Por ter sido o vereador mais votado Na última eleição De acordo com o artigo 6º Do regimento interno da Câmara Municipal Depois de cumprir as formalidades regimentais Expressaram, inclusive, o presidente A afirmação solene de bem-estar E desempenhar o mandato no qual São investidos neste momento Prestando em alta voz O seguinte compromisso Prometo manter, defender, cumprir a Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica Do município de Jusmeira Observar as leis e promover o bem-estar geral do município Concluídas as formalidades acima O presidente da mesa Usando das atribuições Que a Lei Orgânica Regimento Interno Constituição Federal Solenemente declarou Empoçado Os vereadores Dessa Câmara Municipal de Jusmeira Com mandato para o período de 1º de janeiro de 21 A 31 de dezembro de 24 Para constar Foi lavrado esse termo De compromisso e posse Que vai ser assinado pelo presidente provisório E todos os vereadores Aqui em Poçados Obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 A 2024 Às 10 horas do dia 1º de janeiro de 2021 Na CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Compareceram os senhores Moisés dos Santos E Sandoval Simão Vaz Eleitos prefeito e vice-prefeito De Juscemeira Sob a presidência do vereador Ronival Santos Os diplomas legais Para o exercício dos referidos cargos Expedido pela justiça eleitoral Na 14ª zona Com a finalidade de Prestarem o necessário compromisso legal E se tomarem posse Dos seus respectivos cargos Junto à Câmara Municipal de Juscemeira Sendo assim Prestou cada qual o compromisso legal Proferido da seguinte forma Determinado em lei Prometo manter, defender E cumprir a Constituição Federal A estadual A lei orgânica do município de Juscemeira Observar as leis E promover o bem-estar do município O presidente da Câmara de Juscemeira Declarou os senhores Moisés dos Santos E Sandoval Simão Vaz Legalmente Empossados Respectivamente Nos cargos de prefeito E vice-prefeito Do município de Juscemeira Para o mandato de 1º de janeiro de 2021 Até 21 de dezembro de 2024 E para constar Lavrou-se o presente termo Que vai ser assinado pelos empossados E pelo presidente provisório E vereadores presentes Feita a leitura do termo de posse Agora aguardamos um minuto Para pegar a assinatura Do prefeito e do vice-prefeito Que vai ser assinatura do município de Juscemeira Que vai ser assinatura do município de Juscemeira A CIDADE NO BRASIL 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 Nós devemos trabalhar dobrado Em relação à gestão passada Porque a gestão passada A gente fazia convênio E o governo não pagava E aí a gente perdia as obras O governo Mauro Mendes É diferente Você faz o convênio E automaticamente O empreiteiro recebe Assim que faz a medição Então nós devemos estar preparados Capacitados E com pensamento No município de Jussemeira Dessa forma, nós vamos conseguir bastante recurso de infraestrutura para o nosso município. O governador já pediu para mim fazer o levantamento das pontes para que seja feita toda de concreto, mas ele vai cobrar que o município execute a obra. Ele vai mandar cinco, a gente faz, presta conta e ele manda mais. Então, o município que for lento e não tiver destrezas para poder fazer as obras, não vai conseguir fazer todas, mas se nós trabalharmos com transparência e eficiência, nós vamos conseguir substituir todas as pontes de madeira aqui do município de Cimeira. E, dessa forma, são várias outras propostas que temos para essa futura gestão, que eu acredito que vai ser um sucesso e que vai superar e muita a nossa primeira. E o Cimeira sempre teve aquela ideia que prefeito reeleito não faria uma gestão, porque não teria o mesmo pique da primeira. Eu quero provar que isso vai ser ao contrário, assim como aconteceu lá com o prefeito Alexandre Russo de São Pedro, a segunda gestão dele foi melhor do que a primeira, e, dessa forma, eu quero fazer também aqui na minha segunda gestão, porque agora sou mais experiente, já tenho noção da que é gestão pública, e já tenho os apoios políticos, os encaminhamentos políticos que eu plantei durante esses quatro anos e que vai render muitos frutos para o município de Cimeira. Então, agradeço a todos, a presença de todos, quero aqui pedir o apoio de todos os nossos vereadores eleitos e os vereadores reeleitos para que me ajudem nessa gestão. Eu, como gestor principal, eu quero aqui contribuir com todos vocês, todos que quiserem trabalhar, podem entrar para dentro do meu gabinete, que nós vamos trabalhar junto e unido, e de maneira democrática, ajudando a nossa população de Cimeira, fazendo com que a nossa população de Cimeira tenha orgulho de morar aqui e levar o nome da cidade. Então, quero parabenizar a todos vocês, e hoje se inicia uma nova gestão, e que a gente vem com força e com toda a determinação para que tornamos o Cimeira uma cidade mais justa para todos. Muito obrigado. Obrigado. Passar a palavra para o nosso vice-prefeito Sandoval. Bom dia a todos. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por estarmos todos com saúde, agradecer ao pastor, que falou bonito da palavra de Deus, agradecer ao prefeito Moisés, aos nossos vereadores, a todos que estão aqui, ao Simvaldinho, esse Marte, e dizer a vocês, gente, que o Moisés falou tudo o que eu queria falar aqui. Nós queremos fazer o bem de Cimeira. Então, vamos rezar, pedir a Deus, que ilumine a cabeça desses vereadores, que aqui tem cinco, parece que cinco, novo e seis e quatro, mas já reeleito. Então, pedir a Deus, que ilumine a cabeça deles, que pare com briga, com tudo, que nós somos uma comunidade. O Moisés disse aqui, passou a eleição, acabou tudo. Estamos juntos, não tem oposição, somos de Cimeira, somos do município de Cimeira, então, passou a eleição, acabou. Está aqui um exemplo, que eu fui adversário do Moisés na eleição passada, mas, hoje estou junto com ele, e não demorei, não. Foi logo depois, duas semanas, eu já estava junto com ele, dizendo a ele, Moisés, eu não tenho oposição à Cimeira, à nossa população. Então, isso aí tem que acabar aqui agora, vamos gente, fazer uma câmara bonita, limpa, linda, bonita, que pare de briga, pare com tudo. Nós somos uma família. E aí, Moisés, eu quero te pedir aqui, que não deixe esse povo, que tanto andou com nós, que apladiu, que perdeu o sono, que foi nas praças, bater palma e aplaudir, rir, não deixe esse povo baixar a cabeça, e dizer, Moisés, Sandoval, esses vereadores mentiram. Então, prometer, não é obrigado, mas cumprir sim. Dizem que na política, não, mas eu tenho um pensamento diferente. Eu acho que tudo que você cumpre, em tudo, na sua família, na política, você tem que cumprir. Então, gente, vamos rezar, pedir a Deus, mais uma vez, não esquecer também, de lembrar do Padre Laurique, que celebrou uma missa para nós ali, muito bonita, pedindo a todos, que Deus toque o coração de vocês, que vocês olhem para o povo, principalmente os mais carentes, tá? Que eu, graças a Deus, o que eu posso fazer, eu faço para a minha população. Então, gente, muito obrigado, fique com Deus, e Moisés, não esqueça, aqui bem de frente, veio a caravana de criança, aplaudindo nós, brincando e cantando, né? E eu falei para você, aquele dia, eu não esqueci, Moisés, que grande responsabilidade, tá? Silvani, Dona Maria, não esqueça, que vocês sabem, que eu vivo a minha vida, é para as crianças, todos os que me conhecem, sabem disso aí, tá? Então, não vamos esquecer, Moisés, jamais, eu confio em você, né? Estou junto com você, porque confio, tá? E na primeira dama, minha esposa, não vou falar, porque, né? Não precisa, né? Então, gente, muito obrigado, fique com Deus, que Deus elimine nós todos, que passamos quatro anos, que daqui quatro anos, estaremos aqui, falando bonito, Moisés trabalhou, os vereadores trabalhou, Juscelmeira melhorou, a saúde melhorou, a educação melhorou, então, vamos rezar para isso, né? E aqui, vice, diz que é só para gastar dinheiro e encontrar voto, mas eu não vou ser senão, se alguém de vocês não tiver acesso, esse prefeito que é meu amigo, pode me procurar, que eu vou com vocês a ele, pedir o que ele pedir, o que vocês desejarem, se ele cumprir isso, eu não sei, mas que eu tenho coragem de ir, ele sabe disso, que eu sou amigo dele fora de política, eu tenho coragem, tá? Então, gente, muito obrigado, fique com Deus, um abraço, um feliz ano novo, cheio de saúde, que Deus tire essa pandemia, que está aí, atrapalhando nós todos, essas crianças, né? Você vê uma criança de 3, 4 anos, Gabi, minha netinha ali, com a máscara no rosto, isso é muito triste, então, vamos rezar a todos, gente, pedir a Deus, a Deus que ilumine a cabeça, desse povo que está desenvolvendo essas vacinas, para que faça isso, porque daqui um ano, nós estejamos no Natal, no ano novo, todos juntos, com 30, 40 pessoas da família, muito obrigado, fiquem com Deus, e Deus nos abençoe, gente. Vamos passar agora a palavra para os vereadores, começa a dizer, para o secretário pegar a assinatura, da segunda-feira. Então, convidar a vereadora Silvanei, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, quero aqui, muito positivo, cumprimentar, nosso prefeito, eleito agora em possado, nossa primeira dama Silvani, dona Maria, vice-prefeito, senhor Sandoval, a todos os nobres, colegas vereadores, alguns que já estivem em mandatos, já tivemos oportunidade de trabalhar juntos, outros iremos agora estar juntos, com certeza, trabalhando em prol do nosso município. Parabenizá-lo a cada um que aqui está. E quero, em nome do meu pai, da família Correia, do meu esposo, Neodil Cavalheiro, ex-vereador, que luta muito pelo nosso município de Jocimeira, cumprimentar toda a nossa população, a todos os nossos colegas, que disputaram democraticamente, participaram do processo democrático, nesta eleição, nesta eleição, alguns suplentes, como o Marcelo, a nossa querida Cidinha, o Magrão, e tantos outros que por aí estão, desculpa, não estão vendo no momento. mas é um processo bonito, só que nós sabemos, quem participa sabe da luta que é, um processo democrático, que infelizmente não é 100% democrático. Nós sabemos disso. mas eleitos fomos. Que bom, aqui estamos. Eu digo assim, que sempre estou pronta para qualquer desafio, para qualquer um. E esse, mais uma vez aqui, com o mandato de vereador, é o terceiro mandato, com a experiência que já tive, em dois mandatos, como presidente daquela casa, tenho orgulho, e estive a honra, claro, com o voto dos colegas, na época, de ser presidente por dois mandatos. Lá fiz um brilhante trabalho, graças a Deus. Se a Câmara hoje, está naquele patamar, organizado, eu não quero me gabar aqui, mas foi na minha gestão, que nós organizamos, toda a casa. Nós temos aqui, o funcionário Sivaldo, que sabe muito bem disso, é fato. Então, eu tenho orgulho de ter passado por ali e estar, fiquei uma gestão passada, agora de fora, isso é muito valioso, porque a gente tem um olhar diferente. Quando nós estamos no mandato sucessivamente, algumas coisas a gente deixa passar. E eu percebi que, ao estar fora este mandato que fiquei, o nosso olhar se volta totalmente diferente. E, com certeza, estou aqui, livre, para discutir projetos, para votar projetos, para não dizer amém a tudo. Precisamos, sim, ter discussões. Somos nove vereadores, que terão a oportunidade, a mente, de pesquisar, sabedoria do Senhor, a todo momento, para decidir tudo aquilo que precisamos decidir, com afinco, com sabedoria e com conhecimento, principalmente. Então, quero agradecer a todos, a todos os que trabalharam na secretaria, aos secretários que virão, que estaremos juntos, sim. Estaremos juntos, sim, com o nosso prefeito Moisés, com a nossa primeira-dama, com o nosso vice Sandoval. E eu acredito que o senhor Sandoval será realmente um vice de fato. Eu estou acreditando nisso. Então, façamos o mandato com harmonia, com discussões, e com sabedoria e conhecimento daquilo que estamos fazendo. Muito obrigada a todos. estou aqui, não só representando a mulher, nós tivemos aí, a população deu a oportunidade de eleger mais uma mulher, nós temos a colega Lúcia, graças a Deus, que bom, já é um grande avanço, é um grande avanço, mas ainda precisamos avançar mais. E o futuro, a Deus pertence. E digo mais, o mundo é dos corajosos, o mundo é de Deus, mas Deus empresta aos corajosos. Quem são esses corajosos? Somos cada um de nós que aqui nessa terra está. Por isso, devemos honrar a oportunidade, assim como o pastor disse, honrar a oportunidade e fazer valer com a diferença. Muito obrigada a todos. Grata de coração a todo o nosso povo jossimirense. Vou passar a palavra agora para o nosso nosso baluarte José Quirino, vereador, ex-presidente dessa casa que cerrou o mandato ontem, pela terceira vez presidente, segunda vez a presidente. José Quirino com a palavra. Eu quero inicialmente agradecer a Deus porque Ele é que nos protege e fazem as pessoas que nós somos e faz acontecer em todos os lugares. Então, primeiramente, nós temos que ter Deus na frente de todos os nossos projetos. cumprimentar o prefeito que é uma de tomar posse, o vice-prefeito, a primeira-dama, a dona Maria, cumprimentar todos os meus colegas vereadores e vereadoras e cumprimentar cumprimentar o pastor Júnior que não se fosse uma palavra bonita aqui de um homem sábio. Cumprimentar os ex-vereadores que estão aqui cumprimentar a minha esposa, a Guilhermina que sempre a vida inteira nós nos acompanha em todos os projetos e dizer a toda a população de Cimeira que nós temos agora, acabamos de empossar, nós temos a partir de agora um prefeito já com experiência, eleito com a vitória como o povo pediu, quis, na verdade, mostrar que queria ele de volta mesmo de verdade. Foi uma eleição pura, limpa, tranquila, sem forçar nada. O povo veio e colocou o voto por causa do trabalho que ele veio prestando o tempo todo. Ele é a primeira-dama e toda a população de Cimeira sentiu, viu esse trabalho. Também deixaram, não posso deixar de falar do trabalho dos vereadores, porque nós na eleição passada, trazada, nós elegemos em sete no outro grupo. o prefeito Moisés naquela época teve apenas dois vereadores eleitos. E daí nós sentamos, conversamos e ajuntamos ao prefeito, foi um papel do prefeito. Justamente por uma experiência de alguns, a gente chega lá na Câmara, lógico que é evidente, que não sabe, não está sabendo tudo, não tem tempo para acompanhar tudo certinho e tal, mas ali, aqueles que se elegeram naquele ano, se ajuntaram aos mais velhos e nós sentamos, conversamos e achamos por bem sentar com o prefeito e falar somos Jus Cimeira. A eleição terminou, que é o que nós também podemos dizer aqui. Nós vamos fazer de tudo na Câmara, com certeza, todos os vereadores, para que nós possamos ficar juntos. Há, na verdade, pensamentos diferenciados, a gente tem que respeitar isso, mas na maioria dos projetos, das atitudes, das tomadas, da tomada de decisão, nós vamos tomar juntos, os nove ali, possivelmente, os nove, ajudando o prefeito buscar projeto, ajudando o prefeito aprovando mais rápido as leis, para que o prefeito e o grupo inteiro possam trabalhar melhor para o Câmara de Jus Cimeira. Então, eu sei que isso aqui é hoje um dever de nós, que recebemos votos da população, os votos suficientes para eleger nessa gestão. Mas o pensamento, com certeza, de todos aqueles que têm conhecimento, que disputaram a eleição, é de fazer realmente o trabalho que nós vamos fazer. Então, com certeza, Jus Cimeira vai melhorar, vai crescer, vai se organizar muito mais se nós tivermos união para tocar o município de Jus Cimeira. e o prefeito Moisés tem feito por onde isso aconteça. Agora, tem mais um vício aqui que é atuante, que vai nos ajudar a pôr a mão nisso aí. Todos os vereadores estão falando exatamente disso que eu estou falando aqui, da melhoria do crescimento de Jus Cimeira. Então, nós vamos trabalhar juntos. Pode ter certeza que, dependendo de mim e com certeza desses vereadores que estão aqui, nós vamos fazer lá na Câmara para que o prefeito tenha a liberdade de trabalhar. quantas vezes nós aprovamos projetos rapidamente para fazer com que o prefeito não perdesse verba, fazer com que eu não tivesse, deixar de fazer investimento porque não tinha anotação, eu tinha que aprovar rapidamente. Nós fizemos tudo que a Câmara faz para ajudar o município crescer, melhorar e dar um sinal positivo à população. Portanto, deixo aqui meu abraço a todos e deixo aqui também o meu compromisso com vocês, e isso com a população, o meu compromisso com a Jusce Meira. Um abraço a todos e vamos trabalhar juntos aí. Agora, nesse momento, o vereador Anilson vai usar a palavra. Bom dia a todos, quero cumprimentar aqui o prefeito Moisés, vice-prefeito Sandoval, primeira-damas, meus colegas, vereadores eleitos, os reeleitos, cumprimentar o ex-vereador Dezinho, ex-vereador também Rogério, e agradecer a minha família, a minha esposa, meus filhos, o André, o Tiago, e dizer que eu quero ser bem breve, porque o calor está insuportável, né? E dizer que a gente está à disposição aqui, coloquei meu nome à disposição e fui eleito por 200 votos. E eu quero dizer que eu quero honrar esses 200 votos com seriedade, honestidade, acima de tudo. Prometo para o município de Justimeiro, para meus eleitores, que serei um vereador atuante, defendendo os interesses desse município de um e dentes. Gosto da verdade, gosto da seriedade, não gosto de injustiça. Acima de tudo, Deus está vendo o que nós estamos fazendo aqui na terra. Então, sou o único vereador da zona rural que ganhou e que mora no mapa. Isso é a dificuldade que cada um atravessa lá onde nós moramos. Então, por isso, eu vou defender esse povo da zona rural, pequeno produtor, defender também o pessoal da zona urbana. Quero ser honesto, sincero e muito coerente. Tenho certeza disso. Muito obrigado a todos. Obrigado. Nesse momento, nesse momento, passando a palavra para o vereador Rosiel. Bom dia a todos. Agradecer a vocês pela presença, de ter vindo aqui nessa manhã, participar dessa posse, aos nobres vereadores, ao prefeito eleito, ao vice, e dizer que nos dias atuais onde vivemos em uma política desacreditada, vocês saíram dos seus lares e vieram nos prestigiar. Então, fica aqui os nossos agradecimentos em nome dos nossos vereadores, do prefeito, a toda a população também de Jacimeira. E dizer que agradeço muito a Deus, primeiramente, por ter chegado até aqui, não foi fácil. Quem acompanhou a nossa trajetória sabe como foi luta difícil. A minha luta, a minha família, principalmente, agradecer a todos presentes, o meu irmão, pastor, que veio de Jaciara também nos prestigiar. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. E dizer também para a população de Jacimeira que um ano novo se inicia e acredito também que um novo ciclo se inicia dentro de Jacimeira, porque fomos eleitos novos vereadores com garra, com vontade de trabalhar em prol do nosso município, ajudando ao prefeito Moisés, ao seu Sandoval, aos nobres vereadores também, que tivemos em partidos diferentes, mas agora somos um só, somos Jacimeira e somos uma população de Jacimeira. E quero deixar também aqui o pedido para cada um de vocês presente, participe mais da administração de Jacimeira. Não adianta a gente cobrar de longe, se a gente quer uma Jacimeira melhor, a gente tem que cobrar de perto. Participe das reuniões, nas câmaras, indo na prefeitura, acompanhando. O prefeito, eu garanto que ele já deu aqui que estará com a porta aberta, o gabinete aberto. Se tiver alguma dúvida sobre o município, vai lá, conversa com o prefeito, vai na Câmara, conversa com os vereadores, porque só vamos fazer uma Jacimeira forte se unirmos poder junto com a população. Não adianta a gente só ir para redes sociais e criticar prefeito, criticar vereadores e não botar a cara para ajudar o município. Então, deixo aqui para vocês esse pedido. Vamos fazer uma gestão diferente, vamos fazer uma gestão nova. população, administração e a nossa cidade só tem a crescer. Agradeço todos e que Deus abençoe a vida de cada um. Com a palavra, com a palavra o vereador Lindomar Duarte. Bom dia a todos aqui presentes. primeiramente, quero agradecer a Deus e agradecer mais oportunidade de estar aqui hoje com o quinto mandato consecutivo na permissão de Deus e agradecer a todos aqueles que acreditaram em mim ao retorno para comandar, ajudar, administrar a Jacimeira e dizer, Moisés, que a eleição terminou dia 15 e agora nós vamos fazer a bancada de vereadores para que nós possamos fazer a Jacimeira muito mais melhor do que a gestão passada. Então, pode contar comigo, estarei à disposição do Executivo, da sociedade em prol de Jacimeira. O que tiver de bom, estarei junto, estarei trabalhando, lutando aí, junto com essa Câmara de Vereadores, junto com o Secretariado, que é um compromisso aí que a gente elege que é para trabalhar em responsabilidade ao mandato ao nosso município. Então, quero agradecer a todos aqui que vieram aqui hoje nesse ato de posse, né? Eu saí um pouquinho porque minha pressão deu uma subida, mas fui lá no hospital medir, está tranquilo e desejar aí um feliz ano novo para vocês aí e que nós possamos a partir de hoje ver Jusimeira aí com transparência, mais alegria, motivada pela sociedade. Então, fiquem aqui aos vereadores, colegas, ao prefeito, vice-prefeito de Sandoval, que estou pronto aí a finco para trabalhar por Jusimeira melhor. Muito obrigado, um bom dia. Nesse momento, também gostaria de fazer um uso da palavra, quero aqui inicialmente cumprimentar o vice-prefeito de Sandoval, a sua esposa, Dona Maria, a primeira-dama Silvia Ni, o nosso prefeito, o reeleito, Moisés de Santos e os demais vereadores que foram eleitos, que foram impostados agora há pouco e cumprimentar todos presentes, cumprimentar todo secretariado que se encontra aqui presente, toda a família dos vereadores que também se encontra aqui presente, cumprimentar ex-vereadores como Dezinho, como Rogério, não sei se tem mais algum aí, cumprimentar o pastor essas bonitas palavras que dirigiu a nós agora há pouco e dizer, prefeito, que é com orgulho que nós estamos aqui mais uma vez nesse momento dando posse ao prefeito, por na faixa de prefeito municipal e o Cimeira pela segunda vez, o senhor como prefeito e eu como vereador mais votado pela terceira vez, mas duas vezes consecutiva e dizer que o povo reconheceu, prefeito, o trabalho que o senhor desempenhou durante esses quatro anos, soube decidir para o melhor, que nós sabemos da responsabilidade que o senhor fez durante esses quatro anos, sabemos da responsabilidade que o senhor tem e que vai ser maior ainda como segundo mandato, porque agora, como o senhor mesmo disse, nós temos o dever de errar menos, a primeira gente, como o senhor diz, é o Marielle Primeira Viagem, mas agora não, já adquiriu experiência, já sabe os caminhos das pedras, como diz na gíria política, sabe onde buscar os recursos, sabe como administrar a máquina pública com melhor qualidade e a primeira dama, a primeira dama fica aí da mesma forma, esse trabalho brilhante que a senhora desempenhou, eu tinha um exemplo, a dona Marimi, saudosa Marimi, que também fazia um trabalho muito brilhante, e depois dela, a senhora veio substituir a dona Marimi na área social e na política também, que foi uma guerreira nessa eleição, nos quatro anos e durante a eleição foi uma guerreira, e que era que Sandoval, como vice-prefeito do PL, nosso vice-prefeito, nós fizemos Sandoval, vice-prefeito, o prefeito é democrata, fizemos a maior bancada, fizemos três vereadores, fizemos o PL, fez Sandoval, vice-prefeito, vereadora Silva Ney, vereador Ronival, e vereador Silvano. Então, eu como presidente do partido há vários tempos, é um orgulho também ter um partido, que foi o partido mais votado do município, com quase dois mil votos, nós conseguimos, ajudamos muito, o prefeito tem certeza disso, que ajudamos muito nessa eleição todos os vereadores do PL. Tivemos só oito vereadores, e quero no nome dos outros que não tiveram êxito, como o Edi Carlo, como a... a Nani, a menina lá da... o Adilson, o vereador Adilson, a menina de Direnópolis, ajuda aí, Silvânia. A Silvânia, o professor Chiquinho, e os nossos três eleitos. Então, prefeito, eu quero aqui, para encerrar, o senhor pode contar com essa bancada de vereadores do PL, pode contar com a minha experiência, pode contar com os demais vereadores, que eu tenho certeza disso, a eleição acabou dia 15. É como eu venho falando nesses últimos 45 dias, depois do dia 15, a eleição acabou, vamos parar com essas mágoas, vamos tirar o rancor do coração, vamos... quem foi... quem perdeu a eleição, aceita, não adianta, o melhor regime que nós vivemos é a democracia, eleição é de 4 em 4 anos, hoje nós estamos todos por Jusce Meira, daqui a pouco nós vamos fazer uma mesa diretora na Câmara, vai ter perdedores e ganhadores, mas acabou a eleição da mesa, somos todos vereadores do município e precisamos, como o vereador Zequinha disse aqui agora há pouco, qual o problema que o prefeito teve nesses 4 anos? nós fizemos todos os vereadores aqui, 99%, foi difícil um projeto do prefeito que não foi rejeitado, que foi rejeitado, poderia ter emendas, como fizemos várias Zequinhas, se a testemunha disse, emendas de algum projeto executivo, mas a maioria das votações foi de 9 a 0, todos os vereadores votavam nos projetos do prefeito, porque era projeto bom para o município, era projeto com o prefeito, sempre com transparência, com honestidade, que nós sabemos sua vida, sua conduta, prefeito. Então, eu quero aqui conclamar todos os vereadores que nós possamos fazer igual ou melhor a Câmara passada, a legislatura passada, que deixe o ódio, deixe o rancor, que acabou as eleições, que vamos para a mesa diretora aqui agora há pouco, quem quiser lançar sua chapa, que lance sua chapa, que saia o vencedor, que a chapa vencedora, e que acabou a eleição, vai ter só um presidente, esse presidente vai ser o presidente da Câmara Municipal, desde o Cimeira, e presidente do nosso município, da Câmara Municipal. Quero aqui desejar um feliz ano novo a todos, muito obrigado pela presença, e quero aqui consultar os vereadores. Daqui meia hora vamos todos para a Câmara, para que nós possamos fazer a eleição da mesa, e que hoje é primeiro do ano, todo mundo quer estar com sua sua mira em casa, comer um churrasquinho, comer uma leitura assada. Então, que hora que é agora? 11h45, 12h15, a gente abre a sessão na Câmara Municipal de Justimira, para a eleição da mesa e a diretora. E eu convido todos os presentes para continuar. E agora, nesse momento, eu convido os vereadores para ficar de pé. O Silvaldo quer pegar uma assinatura da ata. Pois não. não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto